Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, espero que estejam todos bem. Gente, hoje eu estou vindo aqui com uma geleia de pimenta. Eu tenho essas pimentas aqui, dedo de moça, e eu não estava sabendo o que eu ia fazer com elas. E antes que elas estragam, eu vou fazer uma geleia. Aí para essa geleia, eu vou usar mais ou menos, vou usar 5 pimentas dedo de moça, 2 maçãs, caldo de 1 limão, vou usar 1 dentinho de alho, vou usar 1 pitada de sal, molho shoyu, vinagre e açúcar, 1 xícara de açúcar. Aqui eu tirei todo o miolo, a semente da maçã, cortei em 4 partes, agora vamos cortar ao meio. Vai colocar 1 dentinho de alho. Eu peguei um dente pequeno porque, para não ficar muito forte, gosto bem suave. Vamos colocar no liquidificador. E agora a gente vai tirar a semente da pimenta. Corta ela no meio. E com uma colher, vai puxando a semente assim, para ficar mais fácil. Aqui eu já retirei toda a semente da pimenta. Agora eu vou partir ela. Para a gente bater, colocar lá no liquidificador também, para bater. Coloquei a maçã e a pimenta. Agora nós vamos colocar 1 xícara de café de água. Vamos colocar aqui também, 1 colher de vinagre. Essa minha é muito pequena, vou colocar mais um pouquinho. Então aqui eu já bati. Aqui tem a maçã com casca, tem a pimenta, o alho, a água e o vinagre. Agora nós vamos colocar a pitadinha de sal. A xícara de açúcar. E vamos deixar curar. O ponto dessa geleia, é a hora que começa a soltar do fundo da pimenta. Vamos mexer aqui, para dissolver o açúcar. Aqui também pessoal, a gente já vai colocar o limão. Vou colocar um limão inteiro. O suco de um limão. Eu estou usando esse limão aqui, mas pode ser qualquer limão. Esse daqui é o limão prazo. E já vou colocar também aqui, o molho shoyu. Umas 10 colheres. Umas 10 gotinhas. Esse molho shoyu é para dar a cor bem vermelhinha na nossa geleia. E aqui a gente segue mexendo a nossa geleia. E ela dá umas espirradas. Espirra bastante. Tem que tomar cuidado de uma esquina. Olha como está bonita a cor dessa geleia. Então pessoal, aqui a geleia já está pronta. E o jeito mais fácil dela não espirrar tanto, é ficar mexendo. Mexendo sem parar. Aqui ó. Está vendo? Está puxando. E está vendo o fundo da panela aqui ó. Esse é o fundo da geleia. Nossa geleia de pimenta ficou pronta. Agora, eu vou passar ela aqui para esse recipiente aqui. Você pode colocar ela num vidro esterilizado. E pôr na geladeira. Vai durar uns 30 dias. Aqui em casa a gente gosta muito. Então, não vai durar esse tanto de tempo. Rapidinho vai acabar. Então, nossa geleia ficou pronta. Olha que maravilha. Olha a textura dela. Vermelhinha. Nossa geleia é de pimenta dedo de moça. Essa geleia é excelente para a gente comer com bolacha, pão, queijo. É uma delícia. Façam na casa de vocês. Então, esse foi o videozinho de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, deixa um joinha. Se inscreve no canal. Ativa os sininhos para mais notificações. E fiquem todos com vídeos. E fiquem todos com vídeos. Tchau. E fiquem todos com vídeos. Obrigado.